Canto Evocativo de Deus Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Anoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado. Revelação Divina de Novo Céu e Nova Terra Vê, já renovei o céu e a terra. Homem, retira a venda dos teus olhos. Sou nova sabedoria, nova vida, novo universo, nova luz. Eu vim e este mundo já se transformou. A treva se extinguiu para os que mantiveram a fé. A fealdade e a impureza desapareceram. As doenças foram curadas, os tristes foram consolados e os sofrimentos foram mitigados. Homem, testemunhos milagres e desperta, e iluminado pela minha nova luz, vê a verdade da existência. Sou aquele que acende a luz nos sete candeeiros, para iluminar e revelar a imagem verdadeira da vida. Tu que estás vertendo lágrimas de tristeza, olha para o alto e recebe a minha luz. Tua tristeza será substituída por alegria. Tu que estás doente, levanta do leito e recebe a minha vida. Não recuses meu auxílio. Nada posso fazer por quem não crê em mim, mas para aquele que crê em mim, digo, senta-te em silêncio. Concentra em mim a tua mente e confia em mim. Eu te ensinei a prática meditativa, denominada meditação Shinsokan. Deves, pois, fazer essa meditação. Quem bebe na minha fonte, nunca deixe de receber novas forças. Estou sempre junto de quem me chama, e torno leve o seu pesado jugo. Estando só, pensa em mim e conscientiza-te de que estás comigo. Estando com alguém, pensa em mim e conscientiza-te de que aí não há apenas duas pessoas, mas sim três, pois estarei convosco. Se estás aflito, lê minhas palavras. A alma que sofre encontra alívio, e a alma que chora é confortada, pois sou amor, ilimitado e eterno. Ao surgir uma dificuldade, chama por mim. Então, ficarás surpreso por brotar uma sabedoria até então desconhecida de ti. Ai dos que não creem em mim e não me chamam. Tenho pena deles, mas não há como ajudá-los, pois as vibrações mentais de descrença deles não sintonizam com as minhas vibrações mentais de salvação. Há pessoas que, mesmo estando num lugar distante, já estão salvas. Outras, porém, apesar de estarem perto, não conseguem a salvação. Tu deves empenhar-te mais em divulgar a Seite Onoe a teus irmãos. Não deves limitar-te a receber o amor de Deus. Não monopolizes as graças recebidas. Colabora no movimento de iluminação da humanidade, que é um trabalho divino. Permito que me chamem Deus da Seite Onoe, mas aceito também a denominação ascendedor dos sete candeeiros. Com o meu ensinamento, as sete igrejas e as doze tribos de Israel recebem nova vida. O meu ensinamento não é um dogmatismo intolerante que repudia toda e qualquer seita religiosa. É a religião verdadeira, porque é a base de todos os ensinamentos. Revelação Divina, de 6 de maio de 1931. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos Ative o sininho das notificações Deixe seu gostei, joinha Muito obrigado Está tudo bem por aqui Espero que esteja tudo bem por aí também Muito obrigado Ative o sininho das notificações E ative o sininho das notificações Oração do dia 1º Palavras para o renascimento No céu e na terra tudo começa com o agora No agora renascemos Agora eu comando minha própria vida Sou dono de minha vida Neste momento renasço com mais força e coragem Preparado para o trabalho e para a vivência de um novo dia Estou pronto para me dedicar ao meu trabalho Com o máximo entusiasmo Avanço nesta jornada da vida Com o coração repleto de alegria Pois tenho a convicção de que tudo o que desejo Já foi providenciado por Deus Estou ciente de que Deus está presente em mim Jamais deixo de sentir sua presença Hoje também sinto dentro de mim A força onipotente e ilimitada Que me sustenta sempre O dia todo, aconteça o que acontecer na minha vida Nunca estou despreparado para enfrentar quaisquer situações Se a situação exige sabedoria Estou provido de sabedoria Se exige a manifestação de amor Estou com o coração repleto de amor Se exige coragem Estou provido de coragem Se exige força Estou provido de força Minha vida está em perfeita comunhão com Deus A água da vida flui eternamente do âmago de meu ser Deus que é a verdade Ensina-me tudo E me conduz ao caminho da verdade Sou protegido pela força onipotente Tenho dentro de mim a fonte da força ilimitada Dessa fonte Emana uma força misteriosa E também uma sensação de grande paz Com certeza Todas as pessoas com quem eu entrar em contato no dia de hoje Sentirão que na atmosfera que emana de mim Existe uma força mágica Estou ciente De que esta força mágica É a força do ser eterno Que está presente no meu interior Agradeço ao ser eterno Muito obrigado Obrigado